O passo a passo simples para uma fritada de camarões perfeita. Vou até o castanhete e escolho uma bandejinha de camarões e também os demais ingredientes que estão aqui na descrição do vídeo. Daí é só temperar os ovos e os camarões com sal e pimenta do reino a gosto. Na frigideira, entro com azeite extra virgem, cebola e também o alho. Refogo bem e adicione os camarões. Vamos salteá-los até ficarem bem rosados e suculentos. Entro com a mistura de ovos e finalizo com salsinha. Misture bem os ingredientes, baixe o fogo e tampe a panela. Tudo vai cozinhar lentamente e a fritada estará pronta. Ela tem sabor leve e intensificado pelos camarões, fica fofinha e suculenta. Dá para comer no café da manhã ou ainda inventar um sanduíche criativo. Se você gostou da receita, deixe um like no vídeo e não esquece de compartilhar esse conteúdo com seus amigos. Até a próxima!